E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui que fala o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monstar Legends BR. E hoje galera, eu vim falar sobre a nova construção que vai chegar no Monstar Legends e na verdade já chegou para alguns jogadores, mais precisamente para 10% dos jogadores, que é a Casa Forte, onde você vai poder estar guardando monstros nessa casa usando joias, como já era de se esperar, tá bom? Já fazia um tempo que havia lançado a informação que ia chegar essa construção e ela chegou aí na quinta-feira desta semana. Então, vai funcionar o seguinte, você vai poder guardar qualquer monstro dentro desta casa. E esse monstro vai poder, você vai poder usar ele em atacar, em defesa, em qualquer coisa normal. A única coisa que vai ser diferente é que ele não vai poder produzir ouro. Então, se você tirar ele do habitat e pôr nesta casa, ele não vai produzir ouro. Mas você vai poder usar ele para qualquer outra coisa, tá bom? E a página oficial do Monstar Legends, então, confirmou que chegou para 10% de todos os jogadores esta casa. Ou seja, olha aí sua conta para ver se já chegou a esta casa. Apenas 10% dos jogadores já podem usar esta casa. Eles fizeram isso para, tipo, ficar um tempo de... Para as pessoas verem como é que fica e para eles verem como é o andamento desta nova casa. Se eles acharem bom, vai continuar. Se eles acharem ruim, eles vão tirar, é lógico. E olha para você ver ela aqui. Bem legalzinha. Até que gostei, só que... É... Não gostei porque tem gastar muitas joias. Eu vi um post aqui falando que são 230 joias para você poder guardar 16 lendários. Porque é o seguinte. Deixa eu passar. Ó. Começa... Peraí, peraí. Ó. Começa com uma joia, tá vendo? Aí é uma joia. Para liberar mais uma. E vai subindo. Vai aumentando o número de joias para liberar mais slots. Chega até ser dos 25 aqui, ó. 25. É... Aqui já é 30. Então... Então é o seguinte. É... Neste post a mulher, o Anthony, né? Disse que foram 230 joias para guardar 16 lendários. É uma coisa frustrante, com certeza. E ele desistiu de jogar e desinstalou o Monster Legends, tá bom? É uma pena. Eu também pensei em parar esses dias. Até publiquei no grupo lá que eu ia parar de jogar. Aí eu recebi muito apoio das pessoas para... Falaram que não... Que não era para eu parar. Porque... Eu era um ótimo jogador. Então obrigado a todos aí. E eu não vou parar não, tá? Eu vou continuar. Então... Isso aqui... Isso aqui fala quantos espaços você tem, quantos monstros você pôs. Aqui ele pôs um monstro e tem 10 espaços. Então é isso. E para colocar a casa forte são dois dias, tá bom? É... E para comprar ela são 20 milhões de ouro. Que para quem já é um pouquinho avançado é bem pouco mesmo, tá bom? É... E a informação dela é... Você está sem espaço nos seus habitats? Este edifício te permite guardar grandes quantidades de monstros. É... E facilmente... É... Usar eles nos exércitos de batalha quando você precisar. Então você vai poder só pôr um mesmo. Só uma casa grande que permite. Casa forte, né? Tô doido aqui, casa grande. Vamos ver o que mais tem. Beleza, isso aqui... Isso aqui... E aqui então estamos na Monster Legends Comunite. Que é a página oficial do Monster Legends, tá bom? E eles publicaram aí... É... As... Uma hora da tarde. De quinta-feira, no horário de Brasília, tá bom? Mais ou menos uma hora da tarde. É... Eles publicaram isso. É... O cofre dos monstros está aqui. Importante. Como queremos ter a certeza de que vai correr bem. Vamos primeiro libertar para 10% dos utilizadores do Android. No dia seguinte, nós... É... Progressivamente, vamos liberar a todos. Ou seja... Eles liberaram essa nova construção para apenas 10% dos jogadores. E nos próximos dias, provavelmente até segunda, eles já vão ter liberados para todos. Se tudo correr certo. Não tem mais espaço nos seus habitats? Não tema mais. O cofre dos monstros está aqui. É... Só que gasta joias, né? Muita gente engana aqui a Social Point porque gasta joias para pôr. Tipo o Emerson aqui, ó. Meu amigão. Ó. Pedimos ilhas, mais habitats. E vocês mandam isso para nós botar monstros nela por joias? Vão tomar... Não sei o nome do dono dessa empresa, mas... Arruma esse jogo logo. Tá uma merda. Um lixo. Eu também acho. Também acho que esse jogo está muito ruim com essa nova administração. Tá bom? E eu peço a ajuda de todos vocês. Em breve eu vou trazer um vídeo aí explicando como você mandar mensagem para... Para os criadores do jogo. Porque se muita gente se unir reclamando, eles vão mudar isso. Eu tenho certeza que vão. Tá bom? Certeza absoluta. Então, pessoal. O vídeo aí foi esse mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E também se inscrevam aí no canal, beleza? É... Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Desculpa aí por eu ficar dois dias sem postar vídeo. Por isso hoje eu vou ter dois vídeos. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo e falou.